Hoje eu não quero mais nada, hoje eu não quero te ouvir Me desce uma gelada, e alguém que me faça sorrir Foda-se a presidente, foda-se o senado e foda-se você Hoje eu vou falar errado, e se eu for questionado eu não vou responder Voltei a ser criança, quero dançar, sem saber a dança Quero pular, ninguém me alcança, ninguém me alcança Me joguei da balança só pra sentir o ar Deixa eu sonhar um pouco, o mundo andar tão louco que eu preciso fugir Fiz meus demônios de bobo, aquietei meus lobos só pra me divertir Hoje eu não quero mais nada, hoje eu não quero te ouvir Me desce uma gelada, e alguém que me faça sorrir Foda-se a presidente, foda-se o senado e foda-se você Hoje eu vou falar errado, e se eu for questionado eu não vou responder Voltei a ser criança, quero dançar, sem saber a dança Quero pular, ninguém me alcança, ninguém me alcança Me joguei da balança só pra sentir o ar Deixa eu sonhar um pouco, o mundo andar tão louco que eu preciso fugir Fiz meus demônios de bobo, aquietei meus lobos só pra me divertir La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Tchau, tchau.